Olá, sou o Sérgio Caldeirinha, presídio da Aline Academy Portugal, associação sem fins lucrativos, pertencente à Aline Global Network, uma rede internacional com mais de 30 países em todo o mundo. Todos temos a mesma missão, por uma sociedade mais colaborativa, com pessoas e organizações de excelência. Estamos neste espaço, neste espaço da academia, que pretende capacitar os profissionais em Portugal e os habilita para que possam regressar às suas organizações com mais conhecimentos, com mais competências e como verdadeiros líderes de uma transformação organizacional. Vou-vos contar aqui um bocadinho da história de como é que acontece a academia e estamos a falar aqui numa situação Covid, onde nós de repente temos grande necessidade de pessoas novas para entrar para a nossa organização e para entrar para os nossos processos. Acabámos por ter mais encomendas por parte dos clientes e tivemos daqui de uma forma bruta ter que aumentar a nossa capacidade de produção. E operacionalizámos esta academia e esta pós-graduação do LINE em parceria com a LINE Academy, em que nós disponibilizamos as instalações, disponibilizamos os nossos processos e o Sérgio tem a oportunidade, portanto, de ter aqui o espaço ao lado da indústria, como já referiu, em que abre uma porta da academia e está no chão de fábrica. Temos a nossa pós-graduação, é um dos pilares do nosso portfólio, que vai permitir precisamente isso, capacitar não só o profissional em tudo o que é conhecimentos e competências na temática LINE, transformando-se num pensador e num praticante, mas também uma versão mais holística, que permita que qualquer pessoa que passe por o nosso programa pós-graduado possa ter uma formação e capacitação mais holística, passando por vários complementos, para além da versão base da pós-graduação, que passam por masterclasses ou por um pack de transformação digital, ou até por a possibilidade de visitarem vários Gameball Walks, visitas temáticas em torno dos conteúdos programáticos que são lecionados. Existe um último complemento, que é a liderança transformacional, que permite ao participante ter um apoio de um coacher experimentado, profissional, em sessões one-on-one, que permitem, para além de todos os art skills adquiridos na pós-graduação, também poder identificar as suas falhas em termos de liderança e em termos de comportamento. Desta forma, acreditamos que não estamos a lecionar apenas uma pós-graduação, estamos a criar verdadeiros agentes de transformação. Música Música Temos um espaço de ensino, privilegiado. onde conseguimos juntar diferentes realidades, diferentes espaços com diferentes propósitos, mas um só eixo de capacitação. Deste lado, temos uma sala digital. A nossa sala que nos permite lecionar presencialmente ou à distância. Qualquer colega, qualquer participante, que, por qualquer motivo, não possa estar fisicamente numa aula, tem a possibilidade de estar remotamente. Ou até aquele participante que, estando em qualquer país, em qualquer geografia, a trabalhar, possa assistir à nossa pós-graduação. Temos essa possibilidade. Do outro lado, temos o nosso laboratório. O espaço interage um com o outro. Aprendemos na sala, aplicamos no laboratório. O laboratório permite-nos realizar uma série de dinâmicas complementares. Podemos realizar workshops, podemos fazer simulações, ou podemos, no fundo, apenas visualizar conceitos. Agora, a integração entre as duas realidades permitem transitar rapidamente entre uma e outra e complementar o ensino, a aprendizagem, a colaboração e a partilha entre quem leciona e quem está aqui para aprender. Para mim, também sempre foi algo muito importante esta parceria Academia e Realidade, e que, com certeza, a vocês também vos irá ajudar nos vossos processos e nas vossas maratonas de transformação, no sentido de termos aqui processos e empresas mais lindos, mais eficientes, mais eficazes e melhor preparadas para o futuro que vamos ter em frente. Não lecionamos nem entregamos apenas uma pós-graduação. Criamos reais agentes de transformação. Venham, por isso, usufruir deste espaço. Ele também é vosso. Estamos aqui para partilhar, para colaborar, para ensinar, mas também para aprender. Um bem-haja, até breve. Música 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 Música